Me desculpe, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais bastradinha Que eu não duque, sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha E vale de ser fã na ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha E vale de ser fã na ousadia Essa menina é um desenho no céu Que em 2002 jogou fora de Israel A lousão especial, meu parceiro tá aceso Me desculpe, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais bastradinha Que eu não duque, sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha E vale de ser fã na ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha E vale de ser fã na ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus me deu e chegou fora de Israel Sucesso Isso é por razão, pega na ousadia E pra cantar essa comigo Não foi fácil para mim Descobri o amor assim Tão fiel que eu ter beijos Pra mim vai ser tão feliz E eu posso dizer Descobri o que é viver A felicidade aumenta Quando escudo de você Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Bora, Luan Essa é nossa, hein Não foi fácil para mim Descobri o amor assim Tão fiel que eu ter beijos Pra mim vai ser tão feliz Hoje eu posso dizer Descobri o que é viver A felicidade aumenta Quando escudo de você Vai, Daniel Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Pausão especial Pra toda a galerinha Do Pausão Pegada Show Deixando-me ter um grande abraço Chore pelo uísque derramado Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Quem nunca te deu amor Aô, paixão Esse amor Especialmente nosso amigo Ed Newton E família Para a curtição Toda a galerinha Da Barra das Colheres Se bora, se bora Para ser amigo Israel Carreteão Vai, dó E o gai Você tá chorando Ele tá se divestindo Mostrando foto com as amigas Tá se destruindo Calma, ele não merece O centro do seu amor Quem perdeu foi ele Que não te deu amor Chore pelo uísque derramado Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que nunca te deu amor Chore pelo tempo perdido Pela sabedade que esqueceu Mas nunca chore por alguém Que nunca te deu amor Oh, pega da show Vem, abraça espécie Alfa da galega Toda a galerinha Indo pro voar do taboca Grande abraço Tudo roça no pega da show Vamos dançar Vamos dançar Você tá chorando Tá se divestindo Mostrando foto com as amigas Tá bem destruindo Calma, ele não merece O centro do seu amor Quem perdeu foi ele Que não te deu amor Chore pelo uísque derramado Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Mas nunca chore por alguém Quem nunca te deu amor Chore pelo tempo perdido Chore pelo tempo perdido Pela sabedade que esqueceu Mas nunca chore por alguém Quem nunca te deu amor É pegada show É pegada dos garotos É que gravação É juntegla Eita, meu leitor Eu vivo de sonho Eu vivo a sonhar Eu vivo pensando Em te encontrar Em te encontrar É machinho É machinho Tão diferente O nosso amor não era só mais um Parecia pra sempre Tão diferente Você se for me deixando aqui Feito um povo inocente Eu me pergunto o que fiz com você Peço perdão Venha me refazer Eu vivo de sonho Eu vivo a sonhar Eu vivo pensando Em te encontrar Eu vivo de sonho Eu vivo de sonho Eu vivo de sonho Eu vivo de sonho Em te encontrar Em te encontrar Alô, Jair, o sol do som, rapaz Estou nessa banda do rei Vamos juntos Tão diferente O nosso amor não era só mais um Parecia pra sempre Tão diferente Você se for me deixando aqui Feito um povo inocente Eu me pergunto o que fiz com você Peço perdão Venha me refazer Eu vivo de sonho Eu vivo de sonho Eu vivo pensando Eu vivo pensando Eu vivo de sonho 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 Apoio especial da Posse Bibi da Santos Embaixa grande, hein? Bora, Davi, meu rei! Toma o show! E você pega da show! Chegando aí com o seu mais novo sucesso, hein? Pra todo o Brasil! O que eu sei do seu amigo, vou sonar Prefiro ser, na Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Eu só quero te amar Abração especial Toda galerinha Da sua sua para Nosso amigo Nilfaldo Para meu parceiro é o Valdemar Rapaz! Toma junto meu amigo é É pegar na show Não confunda não Seu doidinho Eu sou do seu amigo no sonar Prefiro ser Na Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Begala E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E aí? É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Eu só quero te amar E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Eu só quero te amar É pegar na show Na pegada dos garotos Baixa grande do ribeiro Piauí E os teclados Região E os teclados Só oi Eita, sucesso apaixonado Vozão, pegada, show A pegada dos garotos Aqui de longe Eu só ouço sua voz Quando me liga O mensagem de voz Estou guardando Tanto amor pra te dar No fim do ano Eu vou aí Eu vou aí te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe Você pra mim E quando eu te encontrar Na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem fim Alô, Mônica Alô, Mônica Alô, Mônica No fim do ano No fim do ano Eu vou aí te encontrar Queria tanto que você soubesse Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe Você pra mim E quando eu te encontrar Na minha frente Vai ser lindo Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe Você pra mim E quando eu te encontrar Na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem fim Bora reagir Sacadaço da galinha Isso é pegada, show Olha o pé que é da show aí Chega, vem Bora dançar, bora dançar Apoio especial Você me puxou Tá bom com a moto Vamos junto aí, meu parceiro, velho Apoio especial Formaça é de sol Vamos junto, hein? Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vem comigo Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eita Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Vem A boca da minha mulher Sei que eu não vale nada E hoje vai E ela briga E quando eu chegar em casa Depois da briga Cheguei bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vem, vem Isso é pegada show, meu irmão Nosso amigo Clébido Moço Divulga essa aí no gol Pancadão, meu irmão Tamo junto, hein? É pegada show! Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vem, assim Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje vai rolar a briga E quando eu chegar em casa Depois da briga Cheguei bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar É seu braço Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vem, assim, comigo Ela não larga eu Ai Eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela É como é, assim É que gravações Com Jesus Vamos juntos mais uma vez Meu parceiro rei topado, hein Pegada show Ao vivo Ela só quer barrer Ela só quer barrer Passa de amor, selvagem, vaqueira Do desmantelho Ela só quer barrer Passa do velho do novo Sabe o vaqueiro Ele tem sangue no olho Ela só quer barrer Ela só quer barrer Passa de amor, selvagem, vaqueira Do desmantelho Ela só quer barrer Passa do velho do novo Sabe o vaqueiro Ele tem sangue no olho Amor de vaqueiro é diferenciado A novelha gosta e o vaqueiro é testado E ele faz amor em qualquer lugar No carro, no quarto ou de trás do bar Bora! Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro Passa de amor no seu bar e vai querendo desmantelar Ela só quer vaqueiro, passando velho e do novo Sabe que é vaqueiro, nem tem sangue no olho Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro Passa de amor no seu bar e vai querendo desmantelar Ela só quer vaqueiro, passando velho e do novo Sabe que é vaqueiro, nem tem sangue no olho Meu parceiro Jairo, irmão Jesus Escuta isso aí Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro Passa de amor no seu bar e vai querendo desmantelar Ela só quer vaqueiro, passando velho e do novo Sabe que é vaqueiro, nem tem sangue no olho Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro Passa de amor no seu bar e vai querendo desmantelar Ela só quer vaqueiro, passando velho e do novo Sabe que é vaqueiro, nem tem sangue no olho Amor de vaqueiro é diferenciado A novinha gosta e vai querendo desmantelar E ele faz amor em qualquer lugar No carro do quarto ou de trás do bar Ela só quer vaqueiro, passa de amor no seu bar e vai querendo desmantelar Ela só quer vaqueiro, passando velho e do novo Sabe que é vaqueiro, nem tem sangue no olho Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro Passa de amor no seu bar e vai querendo desmantelar Ela só quer vaqueiro, passando velho e do novo Sabe que é vaqueiro, nem tem sangue no olho Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro Passa de amor no seu bar e vai querendo desmantelar Ela só quer vaqueiro, passando velho e do novo Sabe que é vaqueiro, nem tem sangue no olho Sabe que é vaqueiro, passando velho e do novo Sabe que é real, nossa amiga Fabiana, aquele abraço Porrozão, pegada, show! A pegada dos garotos Calma já existia, eu já queria, eu já sabia Desejava, eu sonhava Tanto, tanto te ver Um amor como você Pra amar todo dia, ter a sua companhia Outra metade, saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria a agonia de estar A droga tá fria, só lá de esperar De noite, de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia, eu sou eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor O meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, entreguei demais Não mereço essa saudade Falta que você me faz Eu só não queria a agonia de estar A droga tá fria, só lá de esperar E noite, de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia, eu sou eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor O meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, entreguei demais Eu te amei, entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor O meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, entreguei demais Não mereço essa saudade Não mereço essa saudade A falta que você me faz Pra meu parceiro, esses quilogramas E bom Jesus Aquele abraço, meu parceiro Vamos juntar Você de lá e eu de lá Olha no mesmo céu Olha no mesmo céu E distraçar que eu é Passa isso, o tempo passar Tentou me distraçar Olha no celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe em você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Eu preciso de você Você de lá e eu de cá Olha no mesmo céu E distraçar que eu é Assistei pro passar Tentou me distraçar Olha no celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe em você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você Você é salvo e vou E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você Você é salvo e vou A paixão aos nossos corações A regravações Alô Zó Fé Se é meu parceiro Maestro Safadim Bom, nós vamos chamar Com o bom Tamo junto, meu irmão Nosso amigo Matheus Boizinho Parceiras Mano Dias Tamo junto, hein É sexta-feira E eu começo na parra Eu pego tudo Não despeço nada Me joga e troca Papai não dispensa E quem quiser Só chega aqui eu Papai não dispensa O papai não dá nela Me joga e troca Deu mole pro papai É que o papai pega E o papai não dispensa O papai não dá nela Oh, oh Me joga e troca Deu mole pro papai É que o papai pega Papai especial, mercado E o som Miguel de Baixa Grande Bora, Miguelzinho Abração, maçúmico de mar Porroado, olho d'água É sexta-feira E eu começo na parra Eu pego tudo Não despeço nada Me joga e troca, papai não dispensa E quem quiser é só chegar aqui eu Papai não dispensa O papai não dá nela Me joga e troca, eu mole pro papai É que o papai pega E o papai não dispensa O papai não dá nela Me joga e troca, eu mole pro papai E que o papai pega Pega da show gravando o seu mais novo sucesso Ao vivo, hein? Estou de uma R de gravações Tá estourado, hein? Obrigado, meu Deus, foi um mais um sucesso realizado Abraço especial e a galerinha do Buriti partido Nosso amigo Zé Basila e família Grande abraço aí do Porrozão, pega da show Vamos chegando, hein? Pra te conhecer, tudo que começou Há mais de vinte anos que não perde o seu valor Sabe que sou aqueiro Ando pelo mundo afora Se quiser ir comigo Deixa tudo e eu amo agora Sabe que sou aqueiro Ando pelo mundo afora Se quiser ir comigo Deixa tudo e eu amo agora Abraço especial e o nosso amigo Antônio Vai empurrar do Santa Fé É café, charmelho de couro Sua bota e o irmão Que você vai vir comigo Pra linda do sertão Ela é pendida Começou a reclamar Na garupa do cavalo E pedindo pra voltar Ela é pendida E pedindo pra voltar Na garupa do cavalo E pedindo pra voltar Depois daquela noite Foi só alegria Ela falou pra mim Que era tudo o que queria Dormi com o raqueiro Na beira de uma estrada E aconteceu de tudo Não me importa mais nada Dormi com o raqueiro Na beira de uma estrada E aconteceu de tudo Não me importa mais nada Dormi com o raqueiro Na beira de uma estrada Na beira de uma estrada E aconteceu de tudo Essa que é só pra quem gosta de dançar Coladinho Pegada show, meu irmão A pegada dos garotos Ela só quer vaqueiro Ela só quer vaqueiro Passa de amor Você vai de vaqueira Do desmantelha Ela só quer vaqueiro Passa do velho Do novo Sabe o vaqueiro Ele tem sangue no olho Ela só quer vaqueiro Ela só quer vaqueiro Passa de amor Você vai de vaqueiro Do desmantelha Ela só quer vaqueiro Passa do velho Do novo Sabe o vaqueiro Ele tem sangue no olho Amor de vaqueiro É diferenciado A novenha gosta E o vaqueiro é testado E ele faz amor Em qualquer lugar No carro, no quarto Ou de trás do bar Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro Passa de amor seu vale, vai querendo desmantelar Ela só quer vaqueiro, passando velho e do novo Sabe que vaqueiro, ele tem sangue no olho Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro Passa de amor seu vale, vai querendo desmantelar Ela só quer vaqueiro, passando velho e do novo Sabe que vaqueiro, ele tem sangue no olho Meu parceiro Jairo, irmão Jesus Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro Passa o dia no seu vale, vai querendo desmantelha Ela só quer vaqueiro, passando o velho do novo Sabe que o vaqueiro é ninguém seguindo o ruim Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro Passa o dia no seu vale, vai querendo desmantelha Ela só quer vaqueiro, passando o velho do novo Sabe que o vaqueiro é ninguém seguindo o ruim Amor de vaqueiro é diferenciado A novinha gosta de vaqueiro atestado E ele faz amor em qualquer lugar No carro, no quarto ou detrás do bar Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro Passa o dia no seu vale, vai querendo desmantelha Ela só quer vaqueiro, passando o velho do novo Sabe que o vaqueiro é ninguém seguindo o ruim Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro Passa o dia no seu vale, vai querendo desmantelha Ela só quer vaqueiro, passando o velho do novo Sabe que o vaqueiro é ninguém seguindo o ruim Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro Passa o dia no seu vale, vai querendo desmantelha Ela só quer vaqueiro, passando o velho do novo Sabe que o vaqueiro é ninguém seguindo o ruim Forrozão Pegada Show A pegada dos garotos Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo se me anda acusado E você não vê No meu guarda-roupa tem a foto sua Fico imaginando você toda nuva Só eu e você Sem você eu tenho alegria Só feito surpresa não vejo o olho do dia Só quero você Viva que sozinha no cristal badona Fica porresido com um cão sem dona Minha dona é você Você não percebe Finge que não vê Estou a busca a pele Eu nasci para sofrer Se você ama Pedro Isabel Pedro Vamos viver no mambo Isabel no mambo Se você ama Pedro Isabel Pedro Vamos viver no mambo No mambo No mambo Apoio total elétrica A EFs A EFs nosso amigo A EFs nosso amigo Aldivar Divulga aí E você não vê E você não vê E você não vê No meu guarda-roupa tem a foto sua Fico imaginando você toda nuva Só eu e você Sem você Sem você eu não tenho alegria Eu não tenho alegria Então não vejo a noite do dia Eu não quero você Viva que sozinha no cristal badona Fica porresido com um cão sem dona Minha dona é você Mas você não percebe Se você ama Pedro Ou fingir que não tem Me dá medo Eu não sei para sofrer Se você ama Pedro Isabel Pedro Perdoa Vamos viver no mambo Isabel Pedro Uma boa Se você ama Pedro Isabel Pedro Perdoa Vamos viver no mambo Isabel Pedro Uma boa Uma boa Essa menina Ela é demais Chega na balada Uma machada não corre atrás Essa menina É sensação Chega na balada E vai descendo até o chão Ei Ela é gatinha É sensual Chega na balada A machada apaga a pau Mas só que agora Vou te falar Eu quero ficar com você Mas assim não tá Ei Mina Coca-Cola, mina Coca-Cola Do jeito não me enrola, desse jeito não cola Você só tem pressão, ô mina Coca-Cola Mina Coca-Cola, mina Coca-Cola Do jeito não me enrola, desse jeito não cola Você só tem pressão, ô rola, ô me enrole Bora! Aí gravações! Essa menina, ela é demais Chega na balada, a macharada corre atrás Essa menina, é sensação Chega na balada e bate a cena até o chão Ela é gatinha É sensação Chega na balada, a macharada paga o pau Mas só que agora Vou te falar Eu quero ficar com você, mas assim não dá Mina Coca-Cola, mina Coca-Cola Do jeito não me enrola, desse jeito não cola Você só tem pressão, ô mina Coca-Cola Mina Coca-Cola, mina Coca-Cola Do jeito não me enrola, desse jeito não cola Você só tem pressão, ô rola, ô enrole Mina Coca-Cola, mina Coca-Cola Do jeito não me enrola, desse jeito não cola Você só tem pressão, ô rola, ô enrole Música Apoia Total, Restaurante Mãe Rainha, Alô Neguinha, Valeu! Borrozão, Pegada, Show! A Pegada, Os Garotos Música Hoje saio pra beber Hoje eu quero chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa de bar Ela me abatou O que é que vou fazer agora? Machucou meu coração Me botou de porta fora Eu não tenho opção Agora vou pro bodeco Traga um litro de pitu Nem vou beber no canego Traga um litro de pitu Nem vou beber no canego Hoje saio pra beber Hoje eu quero chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa de bar Hoje eu quero chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa de bar Apoio Auto, Elétrica, Tegrinhos Tempo que vai chegando o Ribeiro Melhor eletricista da Star Tamo junto! Música Me botou de porta fora Eu não tenho opção Agora vou pro bodeco Traga um litro de pitu Nem vou beber no canego Traga um litro de pitu Nem vou beber no canego Hoje saio pra beber Hoje eu quero chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa de bar Hoje saio pra beber Hoje eu quero chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa de bar Se bora, porrazão, pegada show Quero agradecer vocês Pelo convite aí mais uma vez Pelo abraço Entre a lua e o anel com meu carro rebaixado O som do porta-mala Tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei uma volta na rua Chama ela pra sair Ela se tocou O bicho, a gente foi A gente foi caiu na faca Desgarrafa de vinho Ficou mal indecionada Falou que o banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Ela fugiu De mulher mais partida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo E mulher mais partida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Com meu carro rebaixado O som do porta-mala Tocando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei uma volta na rua Chama ela pra sair Ela se tocou O bicho, a gente foi Caiu na faca Desgarrafa de vinho Ficou mal indecionada Falou que o banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Ela fugiu Tá roxeta Tô vivendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeta Tô vivendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais partida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais partida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Telefone de sucesso 99448832 Ou 99067162 É só contratar Pega na show Ao vivo, hein? Bora, meu parceiro Região Teclas Essa é a nossa ida, irmão Pra galera que gostou Eita, paixão, hein? Pessoal, pessoal, vem pra galera Do povo lá do Colheres Nosso amigo, Wilson Luiz Alberto Então, vamos juntos Eu perguntei ao caçom Idose de mentiras Tem aí? Ele disse Meu amigo, eu tenho várias Ultimamente, é o que mais vendo por aqui Eu disse, traga para mim Uma de cada Eu vou fazer uma homenagem A Jandira Essa mulher já mentiu tanto pra mim Que hoje eu vivo Embriagado de mentiras Eu confiei em mim, mas naquela canalha Depois eu levei Foi galha E sempre feio pra mim Acreditei na falsidade da Jandira E hoje eu vou beber mentira Porque cansei de ouvir Eu confiei em mim, mas naquela canalha Depois eu levei Foi galha E sempre feio pra mim Acreditei na falsidade da Jandira E hoje eu vou beber mentira Porque cansei de ouvir Eu perguntei ao caçom Idose de mentiras Tem aí? Ele disse Meu amigo, eu tenho várias Ultimamente, é o que mais vendo por aqui Eu disse, traga para mim Uma de cada Eu vou fazer uma homenagem A Jandira Essa mulher já mentiu tanto pra mim E hoje eu vivo Embriagado de mentiras Eu confiei em mim, mas naquela canalha Depois eu levei Foi galha E sempre feio pra mim Acreditei na falsidade da Jandira E hoje eu vou beber mentira Porque cansei de ouvir Eu confiei em mim, mas naquela canalha Depois eu levei Foi galha Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira E hoje eu vou beber mentira Porque cansei de ouvir É só paixão Eu passei o talo suvaqueiro Isso é pega da jovem Música Música Legenda Adriana Zanotto